É, minha gente, alguém tem alguma dúvida? Os anos 90 voltaram! Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre... Os anos 90! E quantas vezes eu não falei aqui pra vocês nesse canal? Gente, tem vídeo, 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 vídeo falando sobre a volta dos anos 90. E mal que isso resulta na moda. Muitas coisas e várias delas bem tóxicas. Algumas são boas, como o básico essenciais, o minimalismo, o imperfeito, uma coisa um pouquinho mais jogada, mas tem um lado muito sombrio, que a gente fala sobre uma questão muito preocupante, que é a magreza extrema. Só que, diferentemente do que aconteceu nos anos 90, hoje, em 2020, nós temos muito, mas muito mais popularização e democratização dos procedimentos estéticos. Sim, gente, romantização também. A gente vê a galera, as influencers, falando... Ai, é lipoled! Ai, eu fiz isso! Ai, eu fiz aquilo! Ai, eu fiz como se fosse tomar uma cana de açúcar na feira. Mas é, não é. Alguém vai, conta? Não vai. E daí vira essa bola de neve maravilhosa, onde as mulheres só se comparam e estão cada vez mais depressivas. E com essa volta da magreza extrema e com a gente vendo Kylie Jenner, Kim Kardashian, todas as mulheres mais famosas do mundo, ficando cada vez mais magras, esturricadas. Olha o antes e depois da Kim Kardashian. Olha o quanto que ela emagreceu pra caber nesse vestido da Marilyn Monroe. Ou olha aqui a Kylie Jenner cada vez aparecendo mais magra. O que que acontece, gente? Chegaria aonde? Nos rostos. E como que chega nas nossas faces? Com a famosa bichectomia, ou o famoso buccal fatty removal. Que é nada mais, nada menos do que retirar a gordura do rosto. Sendo sincera, é meio controverso. Porque se você parar pra pensar, Essas mulheres, cada vez mais, elas falam que elas fariam qualquer coisa pra ficar jovem pra sempre. Inclusive, tem uma entrevista da Kylie Jenner... Oh, da Kim... Tem uma entrevista da Kim Kardashian falando que ela comeria cocô se soubesse que isso faria com que ela ficasse cada vez mais jovem. Então assim, essas mulheres da mídia, elas fariam qualquer coisa. Na verdade, todas as mulheres, né? Pra continuar com a sua juventude. E é bem estranho tá tão forte e tão grande essa tendência de bichectomia. Porque, querendo ou não, é mais do que provado que você tirar a gordura do rosto, o seu rosto acaba caindo, envelhecendo, emagrecendo, perdendo aquela cara mais jovem, né? Você compara um antes e um depois das celebridades, antes até mesmo desses fat removals, de toda essa cara delas de mais jovem. Quando é mais jovem, é um pouco mais preenchida, é um pouquinho mais, assim, saudável. E quanto mais velho vai ficando, vai perdendo essas gorduras faciais. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a magreza extrema, sobre essa trend de bichectomia, o que é esse procedimento, quanto custa, por que tá tão em alta e por que as mulheres de Hollywood estão fascinadas pelo procedimento. Então, se você gosta de moda, de beauty, de tendências, de tudo, cola comigo que você não vai se arrepender. A moda vai e vem. Tendências vão e vêm, são cíclicas. Algumas coisas estão em alta, depois estão em baixa. E a questão do corpo pra se adaptar com isso é uma coisa bem doentia, né? Porque não é uma roupa que você vai, vende e compra outra. São seus corpos. Não dá pra você colocar um silicone e no outro dia tirar, como facilmente essas mulheres Hollywoodianas mostram pra gente. Então, toda hora a gente tem uma coisa, tem outra, tem padrão de beleza. E agora, não tem como negar que o padrão de beleza é seca, esturricada, igual lá nos anos 90. Essa cara de o quê? De heroin chic, que era a cara de Kate Moss, onde todas as modelos tinham uma glamourização de uso de drogas, de cigarro, de bebidas, uma cara de pós-festa. E toda aquela coisa que a gente já sabe que, assim, de saudável não tem nada, cabelo desgranhado. Gente, era aquele bafo com uma pegada um pouco grunge, um pouco punkzinha, porém, sujinha. Nada de clean glow, assim, se você ainda gosta desse termo clean glow, gente, reprograma a sua cabeça, porque esse ano vai ser bem difícil. A gente vê a tal clean glow, vai ser só as dirty glows. Mas, Má, o que é heroin chic que as pessoas tanto estão falando? Gente, ó, a heroin chic é, basicamente, a glamourização da magreza, das b**** e do doentio. No início dos anos 90, a indústria da moda foi dominada por modelos com cara de crianças pálidas e cabelos desgrenhados. O heroin chic sintetizou o nilismo inspirado no grunge da década, que serviu como retrocesso contra o excesso brilhante dos anos 80. Então, o que isso significa? Basicamente, nos anos 80, a gente teve muita vibração. Então, era brilho, uma coisa mais saudável, uma coisa mais alegre. E, claro, como a moda é cíclica, uma hora é uma coisa, uma hora é outra coisa, era óbvio que nos anos 90 ia dar uma abaixada. Então, veio essa época grunge, tem até aqui no canal um vídeo da Vivendo Westwood, que é bem legal, fala bastante sobre essa época de moda, mas por um outro olhar, mais de história. E o que aconteceu? Os anos 90 vieram com tudo, acabando aquela cara Naomi Campbell, aquela cara assim de Crawford, que estava no início dos anos 90 bem saudável, bem um corpinho ali, bem musculosinho, bem definido e uma coisa mais fresh. E o que começou a ficar em alta, gente? A pegada da heroin chic, que era basicamente o que dá pra personificar falando nisso, é a Kate Moss. E a Kate Moss, pra quem não sabe, ela tem uma estrutura mais baixa, ela é uma modelo bem mais baixa do que o comum, tinha uma carinha de criança, era mais magrinha, mais fininha, mais pálida, então ela era perfeita pra esse esquema todo, dessa cara de heroína, né? Heroin chic é basicamente a cara de heroína de drogada. Só que o que aconteceu, gente? Aconteceu tudo isso nos anos 90, começou uma repercussão, começou ali o começo dos distúrbios alimentares, anorexia bombando nos jornais, todo mundo só falava disso, até que uma garota morreu com 20 anos em 1997, e eles falaram, chega, vamos voltar a ter uma pegada mais saudável, a ter uma pegada um pouquinho melhor, e eles trouxeram alguns símbolos, tipo o Gisele Bündchen, pra passar um pano, tipo, ó, a moda tá voltando, tá? A moda tá voltando a ser saudável, estamos mais focados numa cara mais atlética, numa cara mais saudável, olha o Gisele Bündchen, tem seios fartos, tem um corpo mais definido, tem um cabelo mais fresh, enfim, a gente sabe que na moda tudo é vendido aí um sonho, e isso não foi diferente, né? Só que o que realmente aconteceu foi isso? Óbvio que não foi. No começo dos anos 2000, gente, a apreciação dos corpos não saudáveis continuavam muito, sabe onde? Nas plataformas. No começo dos anos 2000, foi bem o início ali das redes sociais, e com as redes sociais, começaram muito antes de questão de vlog, questão de vídeo, tinha muitos blogs, né? Então tinha fotolog, tinha Tumblr, enfim, que era mais onde as pessoas escreviam, então tinha uma pegada um pouco mais dramática, um pouco mais ilusória, tinha uma pegada um pouco menos real. E o que acontece quando tem esse movimento? Esse movimento, ele traz muita romantização. Então nessa época do começo dos anos 2000, teve muita romantização de problemas psicológicos, das coisas que a gente já falou, as glamorizações, né? Dos pontos negativos. E claro, muita coisa junta, ruim, junto com jovens, com os adolescentes, começou a fazer o quê? Dá mais problema ainda, com desmórfia, enfim, com todo esse problema, e problematização de corpos e doenças alimentares. Então, basicamente, essas pegadas aí dos anos 2000, 2010, né? Final dos 2000 para 2010, era rosto pálido, cigarros, olheiras, cabelos bagunçados, rostos andrógenos, tudo isso monopolizando as estéticas do Tumblr. Então assim, você pega grunge, você pega hemocor, você pega indeslize, várias das tendências e das estéticas que elas conversavam, né? Estavam ali no mesmo plano na internet. Eles basicamente tinham as mesmas it grows, digamos assim, né? A mesma estética. A gente sempre via isso, essa romantização, uma cara pálida, cabelo bagunçado, desgranhento, era uma coisa bem suja, nada de clean grow. Só que, o que que isso tudo tem a ver com o início do vídeo que a gente citou sobre bichectomia? Agora uma pausa que eu esqueci de me apresentar. Muito prazer, meu nome é Marçal Carrasco, se você não me conhece, você já me conhece, muito obrigada por estarem aqui. Aqui no canal, a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Então, se você gosta de moda, de tendência, de passarela, de história de moda, já se inscreve aqui embaixo, dá um like nesse vídeo e deixa um coraçãozinho nos comentários, nem que seja um coração, pra me ajudar, que eu tenho certeza que você vai amar os conteúdos e aprender muito moda comigo hoje, tá? O que que isso tem a ver com a tal bichectomia? Então, vamos começar do começo, tá? O que que seria essa bichectomia? O que que seria a bola de bichar, tá? Então, vamos começar pela bola de bichar, tá? A bola de bichar ou a gordura bucal é um tecido adiposo, que é a gordura, né? Tecido adiposo, que tem formato piramidal e seu tamanho varia de acordo com a idade do paciente. E pra que que ela serve? Gente, os estudos não confirmam nada. A gente não sabe se tem pontos benéficos, tem gente que fala que é bom pra amamentação, tem gente que fala que não existe pra nada. Mas uma coisa é fato da estrutura facial. Várias artistas, várias famosas estão retirando essa bola de bichar e ficando com o rosto muito envelhecido. Claro que eu acho que elas querem fazer esse procedimento pra ficar com o rosto envelhecido. Não é que elas querem ficar com uma cara de velha, elas querem ficar com uma cara de fashion. E o fashion não adianta, é magreza extrema. O fashion é cara de pálida, cara de doente. E elas querem ficar tipo Bela Hadid, olha o antes da Bela, com um pouquinho mais de volume no rosto e o depois. Dá pra ver que ela é muito mais alongada, muito mais essa cara andrógea, mais de ET vibes, com menos gordura corporal e também facial. Porque, gente, por mais que você emagreça, 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 a gordura da bola de bichar dificilmente vai diminuir. Então, não tem como, só vai sair mesmo com procedimento estético. E o procedimento estético que faz isso é o que? A bichectomia, o nome da cirurgia, pra se retirar essa bola. É um procedimento cirúrgico, estético, que tem como objetivo deixar o rosto menos volumoso e mais fino. É bem rápido, então faz as pessoas ali terem mais confiança, não precisa de anestesia geral, é só uma anestesia local. Então, cada vez mais as pessoas estão querendo fazer pela facilidade do procedimento e também pelo preço, que vai de 5 a 10 mil reais. Então, não é igual uma outra cirurgia plástica, vai custar 30, 50 mil reais. Então, acaba sendo mais acessível e as meninas acabam se vendendo para essas bichectomias. Tanto que agora, coloca lá, call fat removal para vocês verem no TikTok quantos vídeos tem sobre esse procedimento, quantas pessoas estão fazendo e comemorando, enfim, e se amando. E não tem problema nenhum, gente. Se é alguma coisa que você não gosta, se é uma insegurança sua, eu sou a primeira pessoa a te apoiar, porque eu também tenho mais insegurança, também faço meus procedimentos estéticos e eu jamais vou julgar alguém aqui por fazer uma coisa ou por deixar de fazer. Só toma cuidado, tenha ali as suas razões, não faça só porque todo mundo está fazendo, igual sua mãe dizia, ela estava certa. você não é todo mundo e tem que ter responsabilidade na hora da gente querer ter esse tipo de atitude porque tem certas coisas que não voltam na vida e essa é uma delas que já é provada. Não volta, inclusive muitos médicos famosos aqui do YouTube, eu dei uma pesquisada e eles falaram não fazemos mais bichectomia porque a gente não sabe o futuro dessas pessoas que acabaram retirando, tá? E agora eu quero fazer uma questão para vocês. O que Bela Hadid, a Amélia Gray e a Gabriete tem em comum nos rostos delas? Sim, elas não têm nenhuma gordura facial. Não estou falando que elas fizeram esse procedimento porque eu não sou médica, mas eu só estou mostrando para vocês porque que essas mulheres estão atrás desse procedimento para ficar com cara de caveira. Basicamente é isso. Tá vendo que é combinado a bichectomia com a magreza extrema, com um malar muito alto. Olha os três rostos. Os três têm esse malar muito alto que para quem não sabe chama top model look, né? Minha irmã é dermatologista, ela já me contou. Chama top model look e as sobrancelhas bem finas, então uma cara bem high fashion mesmo ou sem sobrancelha ou uma sobrancelha muito fina. Um rosto pálido que no final acaba sendo a nossa famosa Erin Chic. Porque se você pegar essas fotos da Angelina Jolie lá no editorial Born to be Wild ou até da Kate Moss, olha a semelhança entre as meninas agora e essas meninas famosas nos anos 90. Não tem como questionar realmente a magreza extrema nunca esteve tão em alta como agora. E é, gente, desculpa te falar, mas seja bem-vindo ao fim do Body Positive. Seja bem-vindo ao fim por bastante tempo de vários corpos. Agora a moda vai se voltar totalmente para essa magreza. A gente já vem vendo isso há muitos últimos fashion weeks. Todos os últimos fashion weeks eram uma ou duas meninas curvy ou gordas. Eram poucas representatividades. Era óbvio que a moda voltaria para essa magreza de uma maneira ou de outra porque no final das contas a moda é sobre isso. Às vezes eu tenho a impressão que a galera dá uma maquiada, a galera dá ali, sabe, olha, somos bons somaritanos. Mas no final volta para o que a gente já sabe que é a magreza extrema na moda. E não é só Erin Chic que pode comprovar, tá? Se a gente pegar também Indies Lease, Recession Core e a Inflection Core que eu vou trazer para vocês também toda a questão da inflação estar em alta. A gente está vendo, por exemplo, muito Loeve com os óculos mais cheios, as bolsas mais cheias, uma coisa mais inflável, com uma cara inflável que literalmente é literalmente a inflação estando em alta. A gente vê que todas essas estéticas têm muito essa cara mais de fome, essa cara mais de magreza, essa cara de faltando algo saudável. Então é aí que a gente começa a olhar que sim, está perigosíssimo. E assim como eu falei lá no início, não se provam apenas pelas estéticas ou apenas pela alta moda. A gente pode analisar muitas das maiores celebridades do mundo como Kim Kardashian, Kylie Jenner, trazendo cada vez mais visuais excêntricos, visuais mais magros, tirando bunda, tirando quadril, ficando mais magra. Gente, o rosto da Kim é notório a diferença. Dá para ver de longe como ela emagreceu e como ela está transformando a sua imagem numa cara mais de high fashion. Até pensando nessa ligação que ela estava tendo com a Balenciaga, como ela estava crescendo na marca, como ela estava cada vez mais se posicionando como uma mulher de moda e agora Kylie Jenner, que deve ser o maior nome atualmente da moda, trazendo essa questão de moda também, fazendo rebranding da imagem, trazendo uma imagem um pouco mais conceito, menos comercial. A gente vê que não tem por onde sair. As meninas estão cada vez mais com a magreza extrema em alta. E qual que é a problemática disso, Marcela? Não tem uma. São várias. Porque primeiro de tudo, nós temos milhares de adolescentes que acompanham essas influenciadoras, que aqui a gente já citou influenciadora grande. E as adolescentes, elas seguem os passos fielmente do que acontece na internet. Então eu mesmo, quando eu tinha 17, 18 anos, eu não tinha discernimento para saber o que valia para a minha vida ou o que não via. Tudo que eu via ali na internet, eu absorvia para mim. Então agora, como a gente tem uma maior democracia, uma maior popularização da internet, nós temos que ter muito cuidado com os nossos posicionamentos, com as coisas que a gente fala na internet. Tanto que eu vejo muita gente julgando a Bela Hadid. Meu Deus, ela finge que ela nunca fez procedimento. É ruim porque ela não é transparente? É. Mas é legal também porque ela não está deixando um glamour para as plásticas, um glamour ali para os procedimentos estéticos. Tipo, façam, gente. Igual as brasileiras. Façam lipo led, gente. Lipo led é super saudável, é super maravilhoso. Gostando que acabou de ter parto fazendo uma lipo led. Então assim, não é legal fazer esse tipo de discurso porque acaba afetando as nossas próximas gerações, inclusive a geração Z. E não é só na questão da magreza, é em questão também de drogas, de bebida, de sexualização de corpos, de todos esses pontos negativos que a gente viu muito em toda essa era em Chique, tanto que durou poucos anos porque a sociedade já veio matando e hoje parece que é um termo proibidíssimo de falar na internet, mas assim, querendo ou não, só muda o termo, né? Que saiu de era em Chique, agora está de Sucubus Girl, Sucubus Chique, é uma menina um pouquinho mais repaginada, mas que no final das contas fica a mesma coisa e vai e volta, mas no final é sempre o mesmo foco, a magreza extrema está de volta na moda. Mas, Má, eu me incomodo muito, eu mordo a minha boca por dentro. O que você acha? Quer fazer? Faz, se joga. Só que eu tenho só uma questão pra fazer pra vocês que eu acho muito importante. Quando você faz um preenchimento e você não gosta, você aplica lá e lá é o dose, não sei como que fala, pra retirar. Quando você faz um procedimento, sei lá, um cílio, você coloca no glossô, você tira. Quando você pinta o cabelo, você tira. Colocou o silicone, você tira. Mas assim, quando você retira algo do seu corpo que é comprovado 100% que não vai nascer mais no seu corpo, então quer dizer, você tirou do seu corpo, acabou, não vai voltar, como que você pode estar com segurança suficiente pra fazer algo que você não sabe o futuro? E como eu disse, não é uma coisa que é reversível, ela é irreversível. Sem falar que novamente nós buscamos 100% do tempo uma cara jovial, uma cara saudável, uma coisa que não vai ficar aging, que você não vai ficar envelhecendo rápido durante os anos. Como você vai fazer um procedimento que ele vai te envelhecer? Procedimento que ele vai te deixar um pouquinho mais com cara de acabada. Será que vale o preço pra isso? Será que vale o preço estar com cara de moda? Que assim, a gente não pode mentir. Não tem como falar que essas mulheres não são maravilhosas que fizeram, que elas não ficaram com rostos maravilhosos, ninguém tá falando isso. Mas nada tira de que elas já eram bonitas antes, elas já eram maravilhosas e fortes antes, elas não ficaram mais lindas porque elas fizeram um procedimento. Elas só ficaram com mais cara de high fashion, de alta moda. Então assim, você trabalha com essa imagem, você é modelo, quer fazer pra se impor? Porque não tem como negar, gente. Foi a Amélia sair desse rosto pra vir pra esse rosto, né? Claro, mudando de manager, afinando a sobrancelha ou tirando a sobrancelha que ela tirou, trazendo uma cara de moda, saindo da moda comercial, emagrecendo, enfim, fazendo vários posicionamentos de moda, né? Dessa moda tóxica. Óbvio que ela iria juntar tudo isso e dar um bom resultado, mas não tem como negar. Ela saindo disso pra isso, ela teve muito mais informação de moda e os caminhos dela foram muito abertos. A gente sabe, não sei se você sabe, mas a mãe da Amélia é muito famosa nos Estados Unidos, ela era aquelas housewives, sabe? Que tinha muito famosa, das mulheres sicas mostrando como era o dia a dia dela sendo dona de casa e ela não tem como dizer que não teve os caminhos mais abertos, mas tudo explodiu pra ela no momento que ela mudou o rosto. Quando ela mudou com essa cara, ficou com mais essa cara de fashion, ela fez vários contratos, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Viviane Wassoud, tanto que faz menos de seis meses, eu acho seis meses, nem um ano, que ela mudou, se eu não me engano foi desde maio do ano passado que ela começou a se reposicionar, né, depois que ela fez as cirurgias, enfim, que eu acho que ela fez e ela acabou tendo muito, muitos frutos disso. O mesmo aconteceu com o Gabriete que também não era assim desde o início. Olha uma foto dela quando ela era cantora. Olha como ela emagreceu muito pra entrar no cenário de moda. Olha como ela reposicionou a marca dela pessoal pra entrar no cenário de moda. Mesma coisa com Bela Hadid. Olha a Bela Hadidiana, gente, com uma cara fofinha de mulher, gracinha, angelical. Foi pra uma cara mais dark. Também fez os mesmos procedimentos, parece que todas fazem os mesmos, pra ficar com posicionamento mais forte de moda e todos eles levam essa cara muito magra, esse corpo muito magro e parece que um rosto muito magro até deixa o corpo mais magro que fica com essa cara um pouquinho mais de alta moda. Então assim, você é profissional, quer fazer? Faça o que você achar melhor. Eu não vou te impedir de fazer nada, eu só peço encarecidamente que vocês jovens que me assistem aqui vão e pesquisem antes de se jogar nessas trends e não é só essa, tá gente? Quando a gente fala de magreza extrema. Tem o Ozenpik que é um remédio que tá bombando na internet, coloquem aí Ozenpik, que é um remédio que ele é pra diabetes e que as mulheres só lildianas estão usando pra emagrecer. Então assim, essas mulheres que vocês veem, elas emagrecendo 5kg na semana não tem como ser natural. Depois chega no Instagram e fala que foi suco de toques, né? Igual certas brasileiras. Mas não tem como ser natural. Então a maioria delas, não vou falar todas, estão usando esse Ozenpik. Tá uma onda muito grande. Coloca aqui, ó, hashtag no TikTok de Ozenpik. Vocês vão ver muitos e muitas mulheres falando que usaram, que emagreceram, que perderam porcentagem de gordura. Então tá tudo muito focado nessa questão não saudável. Coisa que é diferente do que a gente via antes, né? Que por exemplo, a Clean Grow, que é a estética anterior a essa, elas iam, faziam yoga, comia saudável, suco verde, emagrecia, mas ficava com uma cara boa, ficava com um corpo atlético, né? A gente tem que tirar da cabeça que esse negócio de ser magra é ser saudável, não é assim. Muitas magras, muitas magras são zero saudáveis e outros corpos são mais saudáveis que as magras. Porém, a gente tá conversando aqui sobre hábitos saudáveis. A Clean Grow traz esse negócio de esportes, de uma comida um pouco mais leve, de frutas, verduras, enfim, essa cara um pouquinho mais equilibrada, diferentemente do que a gente vê agora dessa nuvem de magreza extrema na moda, extremamente tóxica e ruim para o nosso cenário que tinha evoluído tanto e eu me pergunto por que voltar aos pontos negativos e ter todo esse regresso? Enfim, amores, vocês já sabiam dessa magreza extrema tão em alta na moda? E essa bichectomia? Sabiam dessa volta que tá bombando nas redes sociais? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá muito like, se inscreve aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Já clica aqui no canal, já continua estudando moda comigo e óbvio, comenta o que você achou aqui embaixo, gente. Um comentário extremamente importante para me dar forças para continuar criando vídeo aqui para vocês. Obrigada por tudo, amo vocês, um beijo, até a próxima. Tchau!